Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, aqui é Jefferson Breno, mais uma vez é com vocês Hoje nós vamos dar continuidade, tá? Na sequência de vídeos falando sobre modernização de elevadores Então hoje vou voltar aí o assunto que terminamos na quinta-feira passada Então nessa quinta-feira nós vamos estar tratando aí Sobre quando o motor não funciona, né? Quando o motor está queimado Beleza, pessoal? Logo depois da vinheta Então meus amigos, então vamos voltar aí o assunto O que que acontece? Você chegou pra modernizar o elevador Aí existem várias situações que você pode estar utilizando aí pra poder fazer uma reforma No caso um comando queimado, peças que você já não encontra no mercado Aí gama de negociação, o alto consumo de energia e tudo mais Mas aí chegou o ponto que você teve que modernizar o elevador porque o motor queimou E com isso já resolveram trocar toda a tecnologia, né? Ao invés de você mandar rebobinar o motor Com qualquer que seja um motor muito antigo, não compensa Então Você já consegue jogar tudo isso daí numa modernização, né? Mudar totalmente a tecnologia, tanto de motor quanto de comando, né? Então o que que acontece? Aí agora o motor queimou Nessa parte já é um pouco mais complicada, né? Você tenta fazer os passos que eu passei anteriormente, né? Com casar com esse daí Aí o que que você teria que fazer? É... Primeiramente Fazer uma cotação aí com Com as empresas aí Fornecem máquinas de tração, né? De acordo com o peso, capacidade, o tipo de tração Se ela é tração por um, dois por um E tudo mais É... E é claro Como eu sempre falo Vende bem quem compra bem Então, ou seja Você vai procurar qualidade e preço E lembrando sempre Do pós-venda Pessoal, é importante Vou frisar sempre Eu sei com vocês O pós-venda é o mais importante De tudo isso daí Aí você chegou É... Cotou Nós temos aí no Brasil Excelentes empresas Temos a Cicó Ou Cicó Eu não sei como é que se pronuncia direito Isso daí Temos aí a Touring Drive Então, tem algumas máquinas aí Que você consegue correr atrás aí E conseguir um preço bacana, né? Fazendo uma negociação bacana com essa galera aí Já pediu a máquina de tração Pede já um comando novo, né? Aí vem a questão que é um pouco mais complicada Beleza É... Você pode fazer de duas formas Ou por talha no poço, né? Você levar a máquina de tração até um certo ponto Onde você conseguir alcançar com a talha Fazer o içamento desse motor Pelo próprio poço Pela própria caixa de corrida Né? Se tiver dois elevadores Aí você já consegue Tem que também ver a questão de peso da máquina Você já consegue pegar essa máquina E levar ela dentro da outra cabine Com todo cuidado Até o último pavimento E ir lá pra cima da caixa de máquina Fica mais fácil e menos trabalhoso, né? E é claro Ah, não tirou o motor? Eu acho que essa opção Já cheguei a fazer, tá? Já tivemos que fazer esse tipo de serviço É... Eu falo que assim É uma opção Mas deixá-la sempre assim Por último dos últimos mesmo Que seria mais braçal Né? Pelo volante do motor Você colocar o motor Ali dentro da cabine Ali E girando Enquanto um abre o freio O outro vai girando Ali o volante do motor Até conseguir chegar com a cabine em cima É... É doído Você chega no final do dia Você não sente mais seus braços, né? Então Chegou... É... Chegou lá Conseguiu colocar o motor Na casa de marca Lembrando, pessoal É... Evitem economia besta Tá? Evitem economia besta Eu vou falar pra vocês o seguinte Uma vez É... Tivemos que fazer Não foi nem troca de motor Iriamos tirar o motor Pra rebobinar E o dono da empresa Não queria comprar uma talha Né? Não queria comprar uma talha Não Não precisa de talha Isso, aquilo Não queria contratar uma empresa Pra tirar o motor E colocou a gente Nessa situação complicada Quando nós fomos É... Descer o motor Imagine Eu tava segurando a corda O... O rapaz Que era zelador do prédio Também tava segurando A outra parte da corda Eu tava de luva Galera Luva é... Pigmentada Né? Não era nem de raspa Né? Era uma luva pigmentada E... Colocaram uma prancha Pra deslizar esse motor Pra gente Ir soltando a corda ali Pra ela poder descer Isso utilizando os ganchos De suspensão No teto da laje Né? E aconteceu o que? Que na hora que colocaram O motor nessa prancha O motor decidiu De uma vez só Levando eu E o outro rapaz Com tudo pra cima Então ou seja O motor tinha mais De 350 quilos Né? Eu coloco o meu peso O outro rapaz Era da mesma altura O mesmo porte Que eu Levantou nós dois Se eu não tivesse Largado A tempo Né? Chegou a queimar A minha mão Chegou a queimar Porque a minha mão Porque a minha mão E a dele Chegou a encontrar Deslizando na corda E a corda puxando Os dois Se eu não tivesse Largado a tempo Eu teria Poder Machucado Muito feio A mão Porque a gente Até chega Perto do Ganjo de suspensão Da laje Né? Então assim Acho que em alguns casos A economia Nesses casos Principalmente em materiais Para facilitar a vida De um técnico De alguém que vai Executar o serviço Acho que é uma Economia besta Tá? Economia besta Que eu falo Assim Se você precisa De um certo equipamento Compre Não tente improvisar Improvisação Sempre dá merda Por isso que ocorre Muitos acidentes Com técnicos Hoje aí No Brasil E no mundo Por economia besta Das empresas Né? É uma economia Que você vê Que não vale a pena Deixa eu ver Só se o fio Tá pegando aqui Então beleza Como for lá A máquina de tração Né? Não esqueça De colocar O vibro stop Na base Da máquina Aquelas borrachas Para evitar A vibração Que passa Da base Da máquina Para o chão Para o piso Da laje Né? E Monta ali A sequência Tudo certinho De cabeamento Alinha Tudo certinho Com a cabine É trabalhoso É Fez tudo isso daí Coloca o quadro De comando Faça a ligação De motor Inversor Né? Faça essa interligação Entre quadro de comando E motor Freio Se tiver Os contatos Para monitorar O freio Ligue os contatos Tá? Não esqueçam Pessoal De colocar Os contatos Do limitador Tá? Já vi muita gente Liberando Elevador Já teve até Um camarada Que chegou A liberar O elevador Sem O rolete Do dispositivo De segurança Do freio É crime Isso daí É um pouco Pesado Isso daí Então Assim Não esqueçam De nenhum detalhe Referente A segurança Aí vai vir Aquela questão Que eu falei Para vocês Aí você Tá com a caixa De passagem Antiga ainda Mas você Tem um cabeamento De poço Antigo Lá Antes de você Tirar todo O cabo De manobra Utilize O cabo De manobra Antigo Pega o diagrama Vê como é Que a ligação Do botão De emergência Sobe e desce Já utiliza Aquele cabo De manobra Que tá ali Talvez até A própria caixa De inspeção Se houver Se não houver Você instala Nova Já liga O botão De emergência Devará E faz todo Aquele procedimento Que a gente Passou Enquanto vai Tirando uma Fiação Já vai Descendo outra Você já mata Dois serviços De uma vez Só E é você Fazendo isso Daí Você conseguiu Fazer esse serviço Matando Duas etapas De uma vez Só ali Verifique A tensão Certinho Se tá tudo ok Comprou o motor Já passa E já pede Pra empresa Que vai fornecer O motor A placa de identificação Pra você Já pedir O comando Já com o inversor Já adequado Pra que você Não tenha Depois problema De sobrecorrente Que é o que Sempre tem Às vezes A pessoa pede Errado Pede justo Bem justo O motor é 10 HP Vou pedir o inversor Para 10 HP Mas não é Você tem que Trabalhar com uma folga Existem os picos Não é porque O motor é de 10 HP Que eu vou colocar O inversor de 10 HP Tá casado os dois Não Tem que colocar mais Você coloca Uma porcentagem mais Conseguir aí O inversor aí De 12,5 A 15 HP Coloca Utilizem dessa forma É que nem eu falei Às vezes as pessoas Fazem uma economia besta É uma economia Assim que você vê Que vai prejudicar Lá na frente Então não compensa Fazer esse tipo De economia Fez esse procedimento Pessoal Aí vai vir A questão do que Nesse tempo todo Que você solicitou A modernização Você tem que Verificar tudo Contatos de trinco Os trincos Corrediças Roletes Do trinco Tá Como é que está A questão de soleira Se vai trocar A porta de cabine Vai colocar um operador Vai tirar um trifase Que vai colocar um VVVF Verifique em tudo Isso daí Tá Eu lembro que antes Eu solicitava Da Fermato Gente Na época Eu achava uma chatice Foi Nossa Tem que exige tudo É distância Do rolete Para o meio Do patinho Só que daí Você pensa Se você deixa De passar alguma informação Dessa Você se prejudica Lá na frente Então são informações Que são necessárias Nenhuma informação Ali é desnecessária Se for desnecessária Eles não estariam pedindo Então Não deixe de olhar Nada disso Pessoal Vai modernizar Vai modernizar Aproveitem Para fazer Aquela modernização Ah Não é a primeira Modernização minha Vai continuar Sendo a sua vitrine Tá Síndico Para conversar Com síndico É que nem rádio peão Se você presta Um bom serviço Você vai ficar conhecido Se você presta Um mau serviço Você vai ficar Mais conhecido ainda Vai correr Mais rápido A notícia Se você Fizer um mau serviço Se você se apresentar Um mau acabamento Um mau atendimento Vai ficar Mais rápido ainda Do que se você Fizesse um Excelente trabalho Tá Fala isso daí Porque já vi Muito disso acontecer Tem muita gente Que depois Vem conversar comigo E a gente fala É Realmente Tem alguns pontos Que precisa ser Você rever No comportamento Ou no seu atendimento Para evitar Que isso aconteça Novamente E tal Então é complicado Então faça Da modernização Uma coisa só Tá É A forma Que você vai receber Você vai ter que correr Atrás E ver Como eu falei Vende bem Quem compra bem Para você vender Esse serviço Você já tem que estar Preparado Né Vai ser parcelado O comando Vai ser parcelado O motor Ah Vou ter que pagar Vista Entrada Vai pagar O que A entrada Né Já cheguei Vender Uma organização Que só com a entrada Eu matei Todo Todo o material Né Que foi Para uma indústria Só com o dinheiro Da entrada Eu matei Todo o material O restante Que foi entrando Depois Era só Parcar Com o curso De combustível Né Que teve Nesse translado De ir Para fazer A modernização Que como era Empresa Não é aquele Horário Louco Eu Às vezes Quando o pessoal Me chamava Para fazer Trabalho Em campo Eu falava Que eu sou Meio retardado Para trabalho Né Se eu chegar Às 7 horas Da manhã Mas eu ver Que dá Para eu terminar Aquilo ali Numa tacada Só Gente Pode ser 10 horas 11 horas Meia noite Se eu puder Ficar Eu fico Entendeu Então nessa parte Eu sou Meio retardado Mesmo Não estou falando Que é para vocês Fazerem Estou falando Eu e Jefferson Bueno Trabalhava dessa forma Né Subiu ali Colocou o motor Gente Fixem bem Ah o motor Veio montadinho Perfeito Veio lacrado Vou subir o motor Vou colocar Desde Da parte De içamento Desse motor Verifiquem ali O O Anel De içamento Tá O Se ele está Bem fixado Mesmo Se não tem Nenhum rompimento Se não tem Nenhuma ranhura Nada Para não ocorrer O problema De cair Esse motor Ou machucar alguém Se for utilizar Talha Escolham Uma talha Boa Ah você tem Uma talha Na sua empresa Talha excelente Fez a manutenção Dessa talha Mandou para uma empresa Especializada Nem tudo a gente Consegue fazer Dentro da empresa Eu falo para você Que antes Era daquele tipo Assim Não tudo Que eu puder Fabricar Eu fabrico Né Mas não é bem Assim Tem algumas coisas Que você tem Que abrir a mão Um pouco Do seu orgulho Do seu ego Para você Né A gente não pode Abraçar o mundo Sozinho A gente precisa De ajuda Então Verifique Faz a manutenção Na talha Recentemente Fala recentemente Que é questão De meses Aí tivemos Um acidente De um elevador A vácuo Né Que caiu E matou O cara Que não era Nem da empresa De elevador Né O cara Que morreu Aí Ele estava Fazendo serviço De elétrica Para se mostrar Para o pessoal Onde que eles Iam puxar A elétrica Para o elevador A vácuo E acabou Morrendo Né Porque a talha Teve um Mal funcionamento Que ela não Travou E desceu O equipamento Em cima Do rapaz Né Desceu Aquele tubo Em cima dele Então é Para vocês verem É complicado A responsabilidade Vai cair em cima De quem Ah o rapaz Estava na hora Errada Estava ali Na hora Errada Estava no lugar Certo Na hora Errada Mas a culpa É de quem Por que Que não faz Manutenção No equipamento Desse Eu já falei Eu vou deixar Aqui no card Aqui em cima Sobre manutenção Preventiva De ferramentas Estava deixando No card Aqui em cima Aqui Estava falando Sobre isso Então chegou Instalou o motor Verifica Depois Antes de você Movimentar Qualquer coisa Verifiquem Os apertos Tá Isso não coloca Somente o motor Não Comando também Por mais que ele venha montadinho Tudo Teve vibração Ali durante o transporte Verifique ali Os apertos De contatoras Ali De todos os contatos Da contatora De todos os bornes Que tiver parafuso Verifique esses apertos Borne de inversor Façam O aterramento Tá Façam o aterramento Tem aí As empresas Que fabricam Quadro de comando Eles mandam Com borne terra Ele não está ali De enfeite Ele precisa ser aterrado Isso ajuda A você Reduzir ruído Que possa ter No comando Claro O aterramento Tem que ser bom Não adianta nada Você colocar Um terra suja Que estão usando Ele como neutro Não vai adiantar De merda Nenhuma Então pegue Então pegue um aterramento Bom Aterre o comando Deixe ele bacana Ali Para vocês Utilizarem Faça o reaperto De tudo Escolha uma bitola Bacana Estava conversando Com um camarada Esses dias atrás Sobre elevador De imã permanente Ele saia Com uma bitola Depois emendava Para uma bitola Menor Elevador Com motor De imã permanente É chato Esses motores Ascensor excelentes O barulho é zero Mas é muito chato Para você ligar ele Tem que casar certinho O VW Tem que estar aterrado O cabo Se puder Colocar um cabo PP Com shield Coloca Porque parece Com qualquer merda Qualquer ruído Já dá pau Ali Na afinação Em algum ponto Ele vai dar merda A gente coloca assim Já Para vocês verem Em campo A gente acaba aprendendo Algumas coisas Que nem Teve um motor Que eu estava ligando Com um LMUE Não vou falar a marca Mas vocês sabem De que eu estou falando É um LMUE E Era um motor Do Do S01 E para vocês terem uma ideia Eu não casei um VW Não fiz o casamento De um VW Pelo comando Eu dava comando De subida Ele descia Eu dava comando De descida Ele descia Só que em baixa velocidade A velocidade Que eu tinha colocado Como inspeção Mas não é possível Uma coisa desta Acontecer Você nem olhava Eu olhava Revia tudo E foi Cara Não Assim E lógico Aí foi Até o nosso grande Amigo Saudoso O Atanabe Que nem eu falei Esse cara já me deu Suporte para comando Que nem é dele Conversando com ele Eu falei Cara Tá tudo ligado Aqui Certinho Mas o negócio Não está funcionando Eu coloco Comando de subida Ele desce Eu coloco de descida Ele desce Tudo em velocidade Baixa Não está trepidando Não é encoder Não é nada Ele só falou Para mim Inverte uma fase Para mim Inverte Pronto Para você ver Uma coisa ilógica Você inverter Uma fase No motor Comum Assíncrono Você vai lá Colocar As três fases Se você inverter Uma Ele vai inverter O sentido de giro Agora No síncrono Estava lá Estava as três fases Casadas certinho Mas eu inverti E tudo mandando Para a mesma direção Inverteu Ele voltou Funcionando Normal Mas enfim Isso não é o caso Então verifiquem Todos esses apertos Das máquinas Gente Já peguei Elevador Máquina de tração Nova Não vou falar Fabricante Mas já peguei Máquina de tração Nova Que foi instalado Em uma barulheira A gente não descobri De onde que era o barulho A máquina Veio seca Sem nada De óleo Sem nada De óleo Geralmente A gente compra Uma máquina De tração Só que como não foi Que nem eu falo Para vocês Eu sou ajustador Era ajustador Eu não instalava Isso daí Em campo Eu acompanhava Depois Fiquei supervisionando Essa parte E tudo mais Mas eu não Instalava Isso em campo Depois Do equipamento Instalado Na hora Que eu fui fazer Nada tirava Esse ruído Nada tirava O ruído Foi quando Eu fui olhar A máquina Estava seca Aí foi Onde Iríamos Dar início Depois Que eu terminasse Esse Para pegar O outro Não Vou dar Uma olhada No outro Motor Seco Porra Teria que ter Um mínimo De um pingo De óleo Dentro Para você Garantir Que o seu Produto Para você Foi testado Tem óleo Porque foi testado Agora quem Garante Que aquilo Foi testado Entendeu É por isso Que eu falei Não vou falar Fabricante Não é Nacional Tá Já adianto Isso daí Não é De um Das marcas Que eu já citei Tanto é Que eu prefiro Nem falar Sobre essa marca Porque Algumas pessoas Pegam o que eu falo Aqui como referência Pro dia a dia Então acho Que a gente tem Que dar boas referências Então é isso daí Pessoal Vou encerrando Essa etapa Aqui Tá Então a gente Já viu Essa parte De troca De tecnologia Aí agora Nós vamos falar Sobre os passos Pra conferir No próximo vídeo Nós vamos conferir Aí os itens Da caixa de corrida Pra ver se tá tudo ok Beleza Mas antes disso daí Tá Pra que vocês aí Estão ansiosos Esperando Toda quinta-feira A palavra Chave de hoje É chave 10 Tá A famosa chave 10 Deixa eu ver Se eu tenho alguma aqui Aqui ó Chave 10 Nossa Chave 10 Por que que eu escolhi Isso daqui É uma chave Que a gente sabe Que a gente impressa Ela nunca mais volta É uma chave aí Que praticamente Quando Se você ganhar isso Da sua namorada Esposa É melhor Que um Pra quem trabalha Nessa área Hoje eu tô fora Já pra mim Não vale mais Mas pra quem trabalha Na área E ganhar uma chave Dessa é quase Eu te amo Então assim A palavra chave de hoje É chave 10 Lembrando Vão ser 8 vídeos A cada 4 vídeos Vai ser validado Pra vocês Entrarem No link Vou deixar aqui na descrição Aqui embaixo Na descrição O link Pra vocês comprarem Agora aparece Também tem caneca Pessoal Isso aí eu peguei Eu achei muito bacana Essa iniciativa aí Dos nossos amigos Aí E agora tem a caneca Também Do técnico Em elevador Eu vou deixar o link Aqui na descrição Entrem lá Beleza Já vão dando uma pesquisada Quando chegar A 4 palavras chaves Vão ser 8 vídeos Então ou seja Duas vezes Vocês vão poder Entrarem lá Pra poder Usarem 4 palavras chave Mas tem que ser As 4 primeiras E depois As 4 segundos Os 4 últimos Conjuntos Não pode ser misturado E tem que ser Na sequência Não pode ser misturado Outra coisa Que ficou Não ficou muito claro Eu preciso passar aqui Pra vocês É que Não basta Só colocar o link Tem que provar Que tá inscrito No canal Não adianta nada Você usar o canal Pra conseguir um desconto Bacana E você aqui Pegando tudo isso aí Pra ganhar isso aí Pelo menos o mínimo Que você pode fazer Se inscrever aqui no canal E deixar seu joinha Tá Aí Eu tava observando Hoje A maior parte De visualização 80% Das visualizações Do canal É de não inscrito Então ou seja As pessoas vêm aqui E assistem o vídeo E acham bacana Nem dá like E não se inscreve Tá Então Dá uma força aí pro canal Se inscreve aí E ajuda o canal a subir Tá Não custa nada Não dói Você não paga nada E não machuca Tá Totalmente de graça E ajuda o amigo aqui Sempre tá postando Um vídeo pra vocês Então os agradecimentos De hoje Vai aí pra Carlinha E pro Beto Da Vila Roca Elevadores Tá O nosso amigo O nosso amigo Alex Machado Da InfoLeg O nosso amigo Alex Me mandou umas mensagens Parabenizando o canal Muito obrigado Brother Muito obrigado Um abraço a todos Da InfoLeg E também Pessoal Deixar uma dica Aqui pra vocês Tem um nosso amigo Que é inscrito no canal Eu não sei se é esporte Mas creio eu Que deve ser um tipo de esporte Que é o Detectorismo O canal dele Chama Detectorismo Rosário do Sul Vou deixar aqui O card aqui Pra você clicar E se inscrever Bacana aí As coisas que o colega faz Praticamente quase todo dia Tem vídeo no canal dele Então dá uma passadinha lá Verifica lá Que o canal dele é bacana Gosto bastante De assistir os vídeos dele Então é isso daí pessoal Deixo aqui O meu grande abraço A todos aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo